10 mil famílias que moram no semiárido brasileiro e que produzem mel estão recebendo ajuda para produzir e comercializar o produto. É o programa Rota do Mel, que deve investir até o fim do ano mais de 20 milhões de reais no setor. No semiárido brasileiro, os agricultores familiares têm contado com outra fonte de renda além da lavoura, a produção de mel. A apicultura em torno da cidade de Picos, no Piauí, é um exemplo do crescimento do setor nessa região. A produção envolve diretamente 1.500 famílias. Nos últimos 10 anos, a cadeia produtiva se desenvolveu e colocou o produto nos mercados externo e interno. Hoje, o Piauí é o maior produtor de mel do Brasil e a região de Picos é o maior polo de produção do estado. O exemplo vem sendo seguido por outros estados. É uma atividade que permite uma grande agregação de valor, geração de renda para o produtor e, ao mesmo tempo, é uma atividade complementar. É uma atividade que ele pode desenvolver juntamente com as suas atividades tradicionais na produção. E para apoiar produtores com infraestrutura e inserir mais trabalhadores no mercado, o programa Rota do Mel, do Ministério da Integração Nacional, deve investir até o fim do ano mais de 20 milhões de reais na apicultura do semiárido brasileiro. O dinheiro auxilia os apicultores, desde a produção até a comercialização do produto. Nós estamos trabalhando com a estruturação de unidades de produção, para essas unidades de produção, com a distribuição de equipamentos para os apicultores, treinamento desses apicultores e a negociação com a compra pelo PAA, pelo PNAE, pelos programas do governo federal que adquirem alimentos, seja para merenda escolar, seja para distribuição para a população de baixa renda, até exportação de mel. Nós temos também um programa que trabalha, como eu disse, desde a produção, da comercialização e chegando até a exportação. Música